Oi, oi, gente! Bora para uma revisão com tudo que você precisa saber para a redação do Enem. A gente começa agora o nosso aulão, em que eu vou te mostrar as principais dicas para você conseguir fazer aí muito bem a sua prova de redação. Tem medo de fugir do tema? Tem medo de não conseguir entender o que o tema pede, né? Afinal, o que são essas coisas que aparecem ali? Eu vou te contar tudo. Ah, não sabe também como estruturar um texto dissertativo? Não lembra direitinho isso? A gente também vai ver aqui no nosso aulão. Quer saber o que é um repertório? Como conseguir um bom repertório? Adivinha? Vou te dizer também. Então, aqui, a proposta de intervenção. Para finalizar, eu vou te dar macetes de proposta de intervenção. Então, vai, né? Depois disso tudo, eu tenho certeza que você vai ficar mais confiante, mais tranquilo para fazer aí a sua redação e alcançar a sua nota máxima. A gente começa pensando assim, Dani, que horas que eu faço meu texto? Cheguei na prova, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Primeiro que é assim, vai. Ninguém aguenta de curiosidade. Vai dizer. Você vai chegar na prova do Enem? A primeira coisa que você vai ver é o tema de redação. A gente sonha com ela dias antes, né? Ai, meu Deus, o que vai ser esse tema? Tem uma galera que fica aí tentando dizer que tema que vai cair, enfim. Não se importa com isso. Pense em saber o que você está fazendo e conseguir argumentar em qualquer tema. Eu sei que você vai chegar na prova e a primeira coisa que você vai fazer é olhar o seu tema de redação. E tudo bem, essa é a ideia mesmo. Então, como é que a gente vai organizar a nossa escrita no dia da prova? Uma coisa importante. Chegou na prova, lê o tema com cuidado. Eu já vou te mostrar aqui como você vai fazer essa leitura. Ô, Dani, como assim como eu vou fazer essa leitura? Eu sei ler. Calma aí, eu sei que você sabe ler. Mas, às vezes a gente tem algumas dúvidas. Às vezes não, tá? Eu vou te mostrar que a gente sempre tem algumas dúvidas sobre o tema. Mas para que isso não te atrapalhe no dia da prova, eu já vou te mostrar como interpretar essa proposta. Mas tudo bem. Então, você vai começar logo no início da prova. Sim, a sua primeira tarefa é fazer a sua redação, tá? De maneira geral, eu costumo dizer que a gente, no começo da prova, está mais tranquilo, está com as ideias mais organizadas. Pensa aí, depois de ler aquele monte de texto de linguagem, você acha que as suas ideias vão estar organizadas? Depois de umas tantas questões ali, a gente já está meio zuretinho das ideias, né? Então, vamos começar, sim, organizando as nossas ideias. A gente chega na prova, então, e logo no início, a gente faz o nosso planejamento e o nosso rascunho. Eu já vou te dizer aqui como planejar. A gente vai ver isso também nesse aulão. Como planejar, como organizar o seu texto. E eu quero que você me prometa uma coisa. Planeja. Planeja mesmo, tá? A chance de você ter um texto que não seja coeso, que não seja coerente, que não tenha uma boa argumentação, se você não planejar, é muito grande. Então, vai, me promete que você vai planejar esse texto aí, tá? E eu já vou te dizer como. Porque esse planejamento vai fazer com que você pré-visualize esse texto. É algo simples, você só tem que pensar ali mais ou menos o que vai colocar para organizar as suas ideias, certo? Então, logo no começo da prova, planeja o texto e aí faz o rascunho. O rascunho é uma parte que você vai escrever muito rápido. Porque se o teu planejamento deu certo, e aí você já me prometeu, né? Vai planejar. Ó, promete para mim que você não vai chegar, vê o tema e já começar a escrever. Vai dar errado. Se você vê o tema e já começar a escrever, sem antes pré-visualizar o seu texto, sem planejar, a chance de ver errado é muito grande. Então tá, planejou. Ai, Dani, eu vou perder tempo se eu planejar. Ah, eu aposto contigo, você vai ganhar tempo se você planejar. Vai aí você que escreve redação, que está acostumado aí, treina redação. Vai dizer, se você faz um texto sem planejar, é aquele texto assim, ó, escreva uma linha, apago. Escreva uma linha, apago. Detalhe, no Enem tu não pode nem usar lápis e borracha, tu vai usar caneta. Primeiro que tu vai riscar tudo isso e as suas ideias vão estar desorganizadas e adivinha? Você vai perder muito tempo. Então, organiza ali antes um tempinho, separa um tempinho antes para planejar, que daí o seu rascunho você vai fazer muito mais rápido. E a ideia do rascunho é essa mesmo, tá? Baixa a cabeça e escreve, tá? Você não vai parar no seu rascunho para pensar assim, ah, eu não sei como escreve essa palavra. Grifa essa palavra, né? Circula ela para você ver depois, já vou te dizer quando. Grifa ela, circula ela e resolve isso depois. Não deixa a tua linha de raciocínio parar. O rascunho é baixar a cabeça, olhar para o planejamento, o teu texto já está esquematizado, olhou ali e escreve. Deixa o teu fluxo de pensamento trabalhar, tá? Coloca todas as ideias no papel. Lembra, isso é só um rascunho. Sem perfeccionismo no rascunho, a gente resolve isso depois, tá? Deixa as ideias irem no papel sem quebrar essas ideias, sabe? Sem parar. Porque olha só quando você para. Ah, eu não sei como escreve essa palavra. Eu não sei que conectivo colocar aqui. Aí você para, pensa, coloca. Ah, tá. Essa palavra se escreve assim. Ah, eu não lembro onde eu estava. Aí lê tudo de novo para lembrar onde está. Aí sim que você vai perder tempo, tá? Então, organiza o planejamento e na hora do rascunho, ó, vai. Baixa a cabeça e escreve ali. Deixa teu fluxo de pensamento funcionar. E aí, é hora de esquecer o texto. Fiz o planejamento. Fiz o rascunho. Vai fazer a prova. Por quê? Só aconteceu com vocês de você estar estudando. E aí, uma semana depois, você pega o seu caderno e você fala assim. Meu Deus, está faltando uma letra nessa palavra. Mas quando eu li na hora, estava lá. Não, não estava, né? Ela não sumiu. Mas o que acontece é que quando a gente lê alguma coisa que a gente acabou de escrever, a gente está condicionado a ler o que a gente acha que está escrito. E não necessariamente o que está escrito. Então, você precisa esquecer o teu texto. Que forma melhor de esquecer o teu texto fazendo um monte de questão? Então, tá. Fez o teu planejamento. Fez o teu rascunho. Vai lá fazer a prova. Faz as questões fáceis, né? Lembra que a gente sempre começa o Enem pelas questões fáceis, né? Por conta da TRI lá. A gente precisa começar pelas questões fáceis. Então, vai. Vai fazer as questões fáceis. Faz um monte de questão. E ali no meio da prova, volta para a tua redação. Aí, aqui no meio da prova, você vai revisar. Lembra aquela palavra que você tinha grifado porque não sabia escrever? Agora é a hora de parar e pensar. Às vezes, trocar, tá? Você não sabe como escrever? Troca por outra palavra. Acha um sinônimo e resolve a tua vida. Não precisa ficar quebrando a cabeça, não. Tá? Uma coisa importante. Não existe no Enem valorização para palavra bonita, palavra difícil. O que importa é ser dentro da norma padrão. Então, escreve aí do jeito que você sabe, do jeito que você sabe que é correto e deixa organizado, simples, direto e tá tudo certo, tá? Nessa revisão, eu sugiro, primeiro, dá uma lida rápida, uma lida geral, porque daí você vai ver se não tá faltando nenhuma palavra, se os sentidos estão de fato organizados, se teu texto tá fazendo sentido e depois vai. Todas essas palavrinhas que você grifou. Não sabia? Ah, tô vendo que eu repeti muitas palavras. Agora é a hora de trocar, tá? Não no rascunho. No rascunho repetiu? Repete mesmo e grifa. Agora é a hora de limpar essa coesão e coerência. Vê as palavras que você repetiu e trocar, tá? Nessa revisão. E aí passa limpo e joga pro universo e termina a tua prova. A tua redação está feita. Promete mais uma coisa. Eu já tô pedindo pra vocês me prometerem várias coisas, né? Mas promete mais uma coisa. Não deixa pra fazer a redação no final da prova. Redação vale muito ponto, gente. É uma área do conhecimento que vocês podem ter até mil pontos. Isso é muita coisa no Enem. Então, às vezes, a gente já teve casos de pessoas que começaram a escrever muito no finalzinho, passar limpo muito no finalzinho e não deu tempo. Terminou no primeiro parágrafo. Menos de sete linhas era. Imagina se você só consegue escrever um parágrafo, menos de sete linhas, vai zerar a sua redação porque faltou tempo. Ainda tem algumas questões, tá? Frase incompleta vai fazer você perder ponto. A frase incompleta na conclusão não deu tempo de finalizar a conclusão. Isso vai fazer você perder ponto lá na competência 2. A grade da competência 2 tira ponto por isso. Ou então, você vai conseguir escrever com uma letra bacana, escrever bonitinho. Se você fizer no final, não, tá? Vai ficar nervoso, vai ficar nervosa e daí não vai dar conta. Então, também não deixa para escrever a redação no final. Faz esse movimento. Começou a prova, planeja e rascunho. Vai fazer a prova, volta ali no meio da tarde, revisa, passa limpo e depois termina as suas questões, passa para o gabarito e vai para casa feliz e contente depois de uma boa prova e de uma boa redação, certo? Mas lembra que eu te falei que eu ia te mostrar como ler essa proposta? Sim, porque a gente precisa ter muito cuidado para lidar exatamente com o que o Enem está nos pedindo. O Enem não pede para que a gente fale assim, fale sobre o trabalho de cuidado. Não, ele não fala isso. Ele fala, escreva um texto dissertativo sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, até cansei. Ele não pede para você falar trabalho de cuidado. Primeira coisa, separa esse tema em núcleos. Separa esse tema em núcleos. Então, eu tenho desafio, enfrentamento, invisibilidade, trabalho de cuidado, mulher e Brasil. Todos esses núcleos precisam aparecer no teu tema, tá? Já que a gente está de promessa, promete para mim? Já na introdução, coloque esse tema completo. Se já na introdução você colocar esse tema por completo, todas essas palavras não precisam estar na mesma ordem, tá? Pode trocar, pode colocar uma parte em uma frase, outra parte em outra, não tem problema. O que eu preciso é visualizar todas essas palavras já na tua introdução. Porque daí você não corre nenhum risco de tangenciar o tema, que é algo que a gente tem muito medo, ou que dirá de fugir do tema. Se mencionou esses núcleos, está tudo certo, tá? Então, lembra, são núcleos complexos. São núcleos complexos que estarão onde? Lá no nosso comando. Se você reparar a prova de redação, ela é dividida em duas partes, como eu estou te mostrando aqui nessa imagem, ó. Ela vai ser dividida primeiro nos textos motivadores e depois no comando. A primeira coisa, até porque eu sei que você vai estar curioso para saber o tema, a primeira coisa que você vai fazer é ler o comando. E aí vai estar lá. Os desafios para enfrentamento, a invisibilidade, o trabalho de cuidado realizado pela mulher do Brasil, Dani não entende nada. Tudo bem. Vai para os textos motivadores. Os textos motivadores vão te mostrar o que é trabalho de cuidado, vão te mostrar quais são os recortes possíveis de falar. Tem uma galera que tem muito medo de texto motivador. Ai, Dani, eu não posso usar nada que está no texto motivador. Pode sim, tá? O que você não pode é copiar texto motivador, você pode inclusive usar as ideias, você pode inclusive usar os dados que tem ali. O que você não pode é copiar, assim, ó, duas, três linhas copiando. Mas algumas palavras, enfim, pode aparecer, mas você vai tentar fazer aquela paráfrase, que é o quê? Dizer a mesma coisa com outras palavras, tá? Então pode usar o texto motivador, não tem problema nenhum. E além de poder usar, os textos motivadores vão te mostrar exatamente o caminho que você precisa ir, tá? Então vai mostrar ali o que de fato esse tema está pedindo. Então lia o comando, não entendi alguma coisa. Li os textos motivadores, hum, entendi o que é trabalho de cuidado. Volta para o comando para pensar nas especificidades e para colocar esse comando inteiro na tua introdução. E por que eu estou falando que você tem que fazer esse movimento? Gente, para quem nunca fez o Enem, talvez não entenda isso, para quem já fez, vai concordar comigo, tá? A gente sempre tem dúvida no que quer dizer alguma palavra, tá? Eu trouxe aqui as palavras que confundiram as pessoas. Às vezes é alguma palavra porque ela é um conceito e aí a gente não entende direito. Às vezes porque não é uma palavra do meu cotidiano. Então assim, ó, 2023, trabalho de cuidado. Uma galera chegou lá e falou assim, meu Deus do céu, o que é trabalho de cuidado? Não sabia o que era trabalho de cuidado. 2022, povos e comunidades tradicionais. O que é isso? 2021, registro civil. 2020, estigma. 2019, cinema. Sim, as pessoas não sabiam o que era cinema e eu vou te mostrar por quê. Porque tem coisas que são só a palavra mesmo, né? Tem coisas que é só a palavra, é do tipo estigma. Era estigma associado às doenças mentais. Ai tá, não sei o que é estigma. Sei o que é doenças mentais, mas não sei o que é estigma. Tudo bem. Tinha um texto motivador ali, ó, o texto 2, que ele fala, ó, a origem da palavra estigma. Marcas, cicatrizes, preconceito, rótulo. Ah, entendi o que é estigma. É esse preconceito e tal. Entendi o que é estigma. Às vezes, vai, registro civil. Registro civil, os textos mostravam ali que era certidão de nascimento. Tudo bem. Nesses casos, são coisas mais simples. Só que tem algumas questões que a galera entende de diferentes formas. Quer ver? No ano de 2023, por exemplo, trabalho de cuidado. Trabalho de cuidado é aquela ideia, né? De cuidar de idosos, cuidar de criança, cuidar do lar, né? Um trabalho que muitas vezes ele é direcionado para as mulheres. Só que daí, a galera começou a pensar assim, tá, trabalho de cuidado é o trabalho remunerado do tipo enfermeira, babá, empregada doméstica? É esse trabalho ou é o trabalho não remunerado? Tipo as mulheres com dupla jornada que trabalham fora, tem um emprego, chegam em casa, tem que lavar louça, lavar roupa, cuidar do filho, nananana. O que é esse trabalho de cuidado? O que o Enem queria que a gente falasse? Do trabalho de cuidado remunerado ou de trabalho de cuidado não remunerado? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, onde é que vocês vão resolver? Dos textos motivadores. Nesse caso, por exemplo, olha ali, ó, já no texto 1, o que tá ali, ó, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago. Se é mal pago, é remunerado, só que pouco. Então, pode falar do trabalho remunerado? Pode, porque ele é mal pago, por isso é invisibilizado. Pode falar do trabalho não remunerado? Pode também, as duas coisas estão no texto motivador. Então, fechou, ali você vai, bate no peito e fica tranquilo sabendo o que você pode falar, tá? Depois, povos e comunidades tradicionais. Dizia lá o que eram povos e comunidades tradicionais, mas aí eu penso assim, Dani, porque teve um bafafá nesse ano, antes de saírem as notas, que a galera falava assim, ai, quem falou só de indígena vai perder ponto. Indígenas são, né, um povo com uma comunidade tradicional. Aí a galera falava assim, ai, quem falou só de indígena vai perder ponto. Gente, olha só o primeiro texto motivador também, ó, tá? Você sabe quais são as comunidades e povos tradicionais? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela sua cabeça. Podia falar de indígena? Claro! Tá? Tá ali no texto motivador. Depois, tá dizendo ali, né, o que que classifica essas populações? Que elas são voltadas para as questões da natureza, enfim. Ok, tá? Então, você pode falar tanto dos povos e comunidades tradicionais de maneira mais ampla, tanto de específicos povos e comunidades tradicionais, como o caso dos indígenas e quilombolas. Obviamente, tu já me prometeu falar todos os núcleos na introdução. Então, obviamente, tu vai falar de indígena, mas vai dizer que os indígenas são um povo tradicional que é desvalorizado e que isso é um desafio. Você vai precisar contemplar o tema inteiro. Mas você pode recortar esse tema e depois relacionar esse tema com ele como um todo. Tá, aí você me pergunta, Dani, o povo não sabia o que era cinema? Tá? A gente, na hora do Enem, às vezes, esquece até o nosso nome, que dirá o que é cinema. Mas não é só por isso. Tudo bem, se eu te pergunto agora, o que que é cinema? Aí você me fala, ah, Dani, cinema, para mim, é o lugar que eu vou no final de semana. Aí o teu colega pode falar assim, Ih, cinema é meu Netflixinho ali, cinema é filme, a sétima arte, o cinema. Pois é, e o que que era para falar? Era para falar sobre democratização do acesso aos filmes? Ou era para falar sobre democratização do acesso às salas de cinema? Ih, já fiquei em dúvida. E agora, não sei nem mais nem o que é cinema. O que que era para falar? Quem vai te dizer o que é para falar? Os textos motivadores. Vocês parem de ter medo dos textos motivadores? Está vendo como eles nos ajudam? Olha lá, o texto motivador 3 falava assim, ó, das telonas, sala de cinema, para as telinhas. E aí até falava ali, ó, dos streamings e tal. Então, poderia falar da democratização do acesso do filminho que eu assisto em casa, embaixo do meu cobertor? Podia. Está ali, ó, das telonas para as telinhas. Tem que democratizar isso também. Ih, Dani, o streaming é caro. Eu tenho que assinar para ter acesso a vários filmes? Eu tenho que assinar aí 3, 4 streaming, vai meu salário inteiro em streaming para poder ver filme? Não é democrático. Podia falar disso? Podia. Texto motivador 4. Ali eu já tenho telonas também, tá? Mas texto motivador 4, olha ali como ele está falando do parque exibidor de cinema. Está falando ali, ó, pouco mais de mil salas. Está falando ali desse cinema que tem ingresso caro, desse cinema que uma pipoca custa caríssimo. Meu Deus do céu, cada vez que eu vou ao cinema eu fico indignada com o preço da pipoca, tá? Então, é isso. Eu podia falar tanto de um, tanto de outro. Mas como é que eu vou ter segurança? Porque precisa de segurança, né? Para não escrever assim morrendo de medo. Como é que eu vou ter segurança para isso? Leia os textos motivadores. Então, lembra que eu te falei? Ah, eu vou te ensinar a ler o tema, a interpretar o tema? Como é que você vai ler? Como é que você vai interpretar o tema? Lê o comando. O comando está embaixo, tá? O comando não está em cima. Lê lá o comando. Escreva um texto, dissertativo, argumentativo, blá, 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 blá. Lê lá o comando. Depois vai nos textos motivadores para entender o que esse comando estava dizendo e volta para ele para falar assim, pronto, entendi. Vou fazer o meu recorte, vou fazer o meu planejamento, como você já me prometeu que ia fazer e como eu vou te mostrar agora como fazer. Vamos planejar esse texto, então? Dani, você falou que planejamento é uma coisa muito importante. É muito importante, mas não é por ser muito importante que é difícil. Lembra que eu falei que o que você precisa é previsualizar o seu texto? E você vai previsualizar o seu texto com algumas informações muito simples, mas que precisam estar bem estruturadas, tá? De maneira geral, primeira coisa, tudo que você vai organizar está dentro do seu tema. Que você já entendeu o que é, que você já entendeu que é dividido em núcleos, que você já entendeu que esse núcleo precisa aparecer em vários momentos do seu texto, especificamente na introdução, mas também, né, especialmente na introdução, mas também em outros lugares. Tudo que você vai trazer agora, ó, está dentro do tema, tá? Mas o que você vai trazer? Primeira coisa que você precisa pensar são duas teses. Na verdade, você vai ver o que é mais tranquilo, se é primeiro pensar o exemplo ou primeiro pensar a tese. Essas duas coisas se correlacionam, tá? E aí você vai pensar nelas um pouco junto. O que é a tese? Já vou te falar algumas possibilidades de abordagem, mas a tese, tem gente que chama de tese, tem gente que chama de argumento, tem gente que chamou de objetivo, toda a mesma coisa, tá? A tese é o objetivo, é o que você vai defender em cada um dos parágrafos. Lembra, a gente está falando de um texto com quatro parágrafos, uma introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão, quatro parágrafos. Então, para lidar com esses dois desenvolvimentos, você precisa ter duas teses. Esses desenvolvimentos, eles vão ser relativamente autônomos. Um parágrafo vai falar de uma tese, de um objetivo, e o outro parágrafo vai falar de outra tese, de outro objetivo, certo? E você precisa ter isso pré-definido, pré-visualizado, tá? Já vou te mostrar como pensar nessas teses, mas você precisa pensar nelas logo no início. É proibido começar a escrever o texto sem ter as teses definidas. Não precisa nem dizer que tu precisa me prometer, né? Então tá, é proibido começar sem ter as teses definidas. E essas teses, elas vão precisar ser sustentadas. No Enem, como é que a gente sustenta? Na verdade, nas dissertações, de maneira geral, como é que a gente sustenta a nossa tese? Com exemplos. Isso no Enem tem um nome específico que você certamente já ouviu falar, que são os repertórios. Os temidos repertórios. Daqui a pouco eu vou te falar um pouco sobre eles, mas entenda que eles já precisam estar definidos também, antes de você começar a escrever o seu rascunho. E eles precisam estar definidos em correlação com a tese. E aí, de novo, você vai pensar assim, nossa Dani, eu prefiro primeiro pensar no repertório e aí eu vou pensar como é que ele se relaciona com uma tese. Pode ser. Ou não, Dani, eu preciso primeiro organizar, pensar ali qual que é a minha tese, meu argumento, e depois eu penso no repertório. Pode ser também, você vê como é mais fácil aí pra você, dentro das suas estratégias, mas entenda que essas duas coisas estão correlacionadas e que elas precisam ser pensadas já antes de você começar o seu rascunho. Outra coisa que eu vou te pedir pra que você faça também, antes de começar, é a sua proposta de intervenção. Por quê? Porque essa proposta de intervenção precisa estar diretamente ligada com o tema e com as teses. Você precisa intervir nos problemas que você apresentou, tá? E, obviamente, você precisa intervir no tema, tá? Lembra que tudo isso aqui está dentro do tema, tá? Então, você precisa que, já pensa nessa proposta de novo, ai, Dani, mas a proposta vai só lá na conclusão, eu posso pensar lá na conclusão. Ai, você já fez as coisas, talvez você esqueça, talvez essa conclusão não esteja tão relacionada com o teu texto. Então, já pensa nessa proposta de intervenção antes também. Bom, acho que eu já te fiz entender que o mais importante, então, é ter esses dois objetivos, essas duas teses, esses dois argumentos bem traçados, porque são eles que vão organizar o seu texto. Daqui a pouco eu vou te mostrar a estrutura do texto dissertativo, você vai ver como essa palavra tese vai aparecer várias vezes ali na estrutura, no esqueleto do seu texto, porque o foco de um texto dissertativo argumentativo é defender os argumentos, que é o que a gente está chamando de tese. Então, eles vão ser a base do seu texto. Tá, Dani? Tese, 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 o que é isso? Como é que eu defino essas teses? Bom, aqui você tem algumas formas de definir, você vai recortar o que especificamente você vai falar. As teses mais comuns são causa e consequência, tá? Causa, o que? O tema do Enem normalmente é um problema, tá? Uma problemática. Se não for, a gente problematiza, né? Porque se a gente vai pensar assim, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização não é um problema, pelo contrário, democratização é boa. O que é um problema? Não ser democrático, tá? Então, mesmo se ele for positivo, a gente consegue transformar ele em negativo, a gente adora falar mal das coisas mesmo, tá? Então, a gente transforma ele no negativo. Mas a grande maioria das vezes, ele já é negativo, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Pô, a invisibilidade é algo negativo, tá? Então, normalmente vai aparecer dessa forma. Então, tá. Você vai pensar assim, temos um problema. Quais são as causas desse problema? As causas desse problema é a falta de educação da população. A falta desse problema é a mídia, que não faz o que tinha que fazer, fala de uma forma equivocada. A causa desse problema é o Estado, que não está fazendo o trabalho dele. A causa desse problema é o sistema econômico, que só quer lucro. E daí, no caso do cinema, por exemplo, os ingressos são caros, tá? A causa dos problemas. Pense em duas causas. Ou duas consequências. O estigma associado às doenças mentais invisibiliza as pessoas, marginaliza as pessoas, faça com que as pessoas não busquem ajuda. Duas causas, ou se você quiser, primeiro o desenvolvimento é uma causa, segundo o desenvolvimento é uma consequência. Então, pode ser duas causas, pode ser duas consequências, pode ser uma causa e uma consequência. Pode ser um desafio, tá? Então, assim, esse tema ele é desafiado por conta de alguma coisa, né? Ou ele leva a alguma coisa. Você pode pensar em dois desafios, você pode pensar em dois caminhos. Tudo isso está meio correlacionado. É só para você organizar a sua linha de raciocínio. Dois caminhos, por exemplo, né? A democratização do acesso ao cinema no Brasil pode se dar pelo incentivo do governo. Pode se dar pelo barateamento do preço dos ingressos. Você pode falar desses caminhos também. Só cuida para não ficar aparecendo uma proposta de intervenção já ali no desenvolvimento, mas você pode trazer esses caminhos. Tem alguns textos, né? Tem alguns temas que, inclusive, você é direcionado a falar dos caminhos. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Isso foi um tema já. Caminhos, tá? Então, às vezes, o próprio tema vai pedir caminhos e aí você pode ir por ali, que acaba sendo mais fácil. E a gente pode pensar nos recortes específicos. Lembra que eu falei que tem alguns temas que a gente não sabe direito o que eles estão dizendo, dos exemplos que eu dei ali para vocês? Vocês podem aproveitar e transformar isso em tese. Por exemplo, vai, povos e comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais são invisibilizados, especialmente os indígenas e os quilombolas. Primeiro desenvolvimento, vou falar dos indígenas. Segundo desenvolvimento, vou falar dos quilombolas. Lembra do trabalho de cuidado? É para falar do remunerado ou não remunerado? Posso falar em um desenvolvimento do remunerado, do outro desenvolvimento não remunerado? Posso fazer recortes específicos? Lembra do cinema? É telona ou telinha? Posso falar num parágrafo das salas de cinema, no outro parágrafo dos streamings? Posso fazer esses recortes específicos também, que vão ser também teses para a gente lidar com isso. Teses que eu preciso ter pré-definidas lá no meu planejamento, junto com os exemplos, os repertórios que eu vou utilizar para sustentar, para defender essas teses. E eles são temidos, né? Os repertórios, no fim das contas, o que é isso? Eu vou te mostrar, então, o que é que eles são, o que é que é repertório e como utilizá-los. O que é que são esses repertórios, então? Lembra que repertório é exemplo. Ou seja, vão ser os exemplos que a gente utiliza para sustentar as nossas teses, argumentos, objetivos. Esses repertórios vão ser avaliados especialmente lá na C2, na competência 2, que é uma competência que ela avalia se você se adequou ao tema, com todos os núcleos, se você se adequou ao gênero, introdução, desenvolvimento e conclusão, e como você sustentou. Ou seja, quais os repertórios que você utilizou. Dentro dessa avaliação, o repertório é classificado. O corretor leu ali, ele vai colocar o seu repertório numa caixinha. Ele vai ser classificado em uma das três caixinhas. Ele vai ser classificado em repertórios de texto motivador, repertórios não legitimados ou repertórios legitimados. E eles terão pontuações distintas, que eu coloquei aqui para vocês. Repertório de texto motivador vale 120 na competência 2, não legitimado também vale 120, legitimado pertinente, já vou te explicar o que é isso, 160 e legitimado pertinente e produtivo, 200 pontos, que é o que a gente quer, a nota máxima na competência 2. Dani, isso quer dizer então que para ter nota máxima, eu não posso usar repertório de texto motivador, certo? Errado. De maneira geral, a gente tem três lugares para colocar repertório. Na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. O ideal, gente, é que vocês preencham esses espaços. Utilizem, sim, três repertórios. E vocês não vão ter uma média desses repertórios. O corretor só vai avaliar o repertório, ele vai te dar a nota, pelo repertório com nota mais alta. O que isso quer dizer? Se você tiver um repertório legitimado, pertinente e produtivo, ou seja, que vale 200 pontos, e um repertório de texto motivador, você vai ter 200 pontos. Não tem a média, assim, ah, não vou tirar 160 porque uma é 200, outra é 120. Você vai ter a nota do mais alto. O que eu estou te dizendo? Apenas um repertório legitimado, pertinente e produtivo, já pode te dar a nota máxima. Ah, Dani, então eu posso escrever só um? Pode. Mas, né, e os outros dois ser texto motivador? Pode. Eu sugiro que você faça isso? Não. Eu sugiro que você coloque por uma questão de segurança, para blindar o seu texto. Eu sugiro que você coloque pelo menos dois repertórios legitimados. Se conseguir colocar três, sai da prova dando estrelinha, que está tudo ótimo, tá? Mas eu sugiro que você coloque no mínimo dois. Tá, mas Dani, repertório legitimado, texto motivador, o que é isso? Repertório do texto motivador é auto-explicativo, né? Lembra que eu já te falei que você pode, sim, usar as informações, sem cópia literal, mas os dados lá, ah, lá fala que as mulheres trabalham tantas horas a mais que os homens no trabalho de cuidado. Posso usar esse dado? Pode. Posso usar esse número, Dani? Pode, tá? Você só vai trabalhar com esses números com as tuas palavras. Isso é o que a gente chama de repertório de texto motivador, que vai valer ali 120 pontos, tá? Muitas vezes você pode até utilizar o repertório de texto motivador junto com o repertório legitimado para fazer uma correlação ali. Você pode até fazer isso, tá? Repertórios não legitimados são aqueles... Por que é essa legitimação que você tanto está falando, Dani? É legitimado por uma área do conhecimento. Existem coisas que a gente sabe, mas a gente sabe porque a gente sabe. Porque a gente observa o mundo. Não tem necessariamente uma área do conhecimento que está me dizendo aquilo, tá? Então, por exemplo, tá? Eu sei que as crianças de hoje, elas brincam muito de maneira sedentária por conta das telas, tá? Elas brincam nos celulares, nos computadores e tal. Isso é uma verdade? Sim. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho um sobrinho e porque eu vejo muitas crianças, tá? No restaurante, enfim, eu vejo muitas crianças fazendo isso. Que área do conhecimento está legitimando isso, tá? Qual que é a fonte dessa informação? Observação da Dani pelo mundo. Eu não tenho uma área do conhecimento que está legitimando, percebe? Então, isso quer dizer, eu posso usar essa informação? As crianças hoje em dia, elas brincam muito de maneira sedentária, nos celulares, tablets e computadores. Posso falar isso? Posso. Quanto vai valer? 120. É um repertório não legitimado. E o repertório que mais aponto, que é o tal do repertório legitimado, como eu já disse para vocês, eles precisam ser legitimados por uma área do conhecimento. História, sociologia, filosofia, artes. Tá na hora de tu usar aquela série que tu assiste? Nossa, Dani, esse tema me lembrou uma série, vai? Isso é arte, isso é legitimado por uma área do conhecimento. Filme, série, música, aquilo que você aprendeu na aula de história, de sociologia, de filosofia, essas são áreas do conhecimento que podem legitimar, certo? Só o repertório legitimado, ele ainda não foi para o 160. Para o 160, ele tem que ser pertinente. Pertinente a quê? Pertinente ao tema. Ele precisa estar relacionado com o tema. E produtivo, produtivo para quê? Lembra? Para que serve exemplo? Te falei há pouco. Para sustentar a sua tese. Ou seja, o repertório, ele precisa sustentar a tua tese. Ou seja, ele precisa ser produtivo na tua argumentação. E aí, se ele for legitimado por uma área do conhecimento, relacionado com o tema e te ajudando a defender o teu ponto de vista, ele será um repertório 200 e você irá gabaritar a competência 2. Então, lembra? Sempre relaciona o repertório com o tema e com a tese. Com o tema e com a tese. Com o tema e com a tese. Você vai perceber que esse tema e tese precisa estar marcado. Estou falando tanto disso, né? Tema e tese, tema e tese, tema e tese. Por quê? Porque isso é a coisa mais importante do seu texto. Falei um monte disso no planejamento. Falei um monte agora para o repertório. Porque a gente fica nervoso, né? Ai, Dani, se eu não lembrar nada, se eu não lembrar nenhum repertório. Primeiro, lembre-se do que você consome. Das músicas, dos filmes, das séries, do que você está estudando, das aulas que você assiste aqui no SEG. Lembra de tudo isso, tá? Trabalha com isso tudo. E agora, qualquer coisa, antes da prova, pensa ali, lê algumas redações no Atamil e vê ali, por exemplo, quando a gente quer colocar a culpa no Estado, tem alguns sociólogos que a gente coloca, fica com os repertórios meio coringuinha aí na manga para caso seja necessário você usar. Acho que não é melhor que a tua primeira estratégia seja esse repertório coringa, mas o coringa, né? Se a gente pensa no coringa do baralho, ele é para isso, né? Não tem uma carta boa, uma carta melhor para usar, vou lá e coloco o coringa, tá? Então, fica com ali na manga também, caso precisar. Dá uma pesquisadinha em alguns aí, para deixar na sua manga. Mas, o que importa, lembra, nunca é o repertório em si, mas o que você faz com ele. Por isso que sempre relaciona ele com o tema e com a tese, com o tema e com a tese. Por quê? Porque daí você vai mostrar o planejamento do seu texto, que vai ser avaliado lá na competência 3, o desenvolvimento das suas ideias, a partir do planejamento do texto, e você vai fazer com que o seu repertório seja, além de legitimado, pertinente ao tema e produtivo para defender a sua tese. Vamos ver isso, Dani, você está falando, 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 vamos ver isso na prática? Vamos analisar um texto nota mil, nota máxima, para ver como esses repertórios e como esse planejamento aparecem, sempre relacionados com o tema e com a tese? Bora lá dar uma olhadinha, então. Olha só, esse é um texto nota mil, e veja como ele está agrifadinho ali, ó. Ele tem três cores, né? O amarelinho, o azul, o roxinho. Azul, vou chamar de azul, tá? Azul e o vermelho. Laranja, vou chamar de vermelho, tá? Amarelo, azul e vermelho. Veja aqui em amarelo, o que a gente tem grifado? Mulheres, trabalhos domésticos, cuidado, invisibilidade. Isso tudo é o quê? O tema. Olha como o tema está presente na introdução. Por quê? Porque você já me prometeu que vai usar o tema inteiro na introdução. Está vendo como ele aparece muito ali? E olha o finalzinho dessa introdução, o que que tem, tá? Nesse contexto, os principais desafios... Desafio pode ser uma tese, lembra? Os principais desafios que dificultam o enfrentamento desse problema é a mentalidade patriarcal e os valores capitalistas. Temos aqui, então, duas teses, dois desafios, porque lá no planejamento, essa autora aqui pensou nesses dois desafios. E aqui, ó, vamos pensar no repertório. Lembra que eu te falei que o repertório pode estar na introdução, no desenvolvimento, e no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2? Uma questão, tá? Usa o teu melhor repertório na introdução, porque daí, se tu só precisar um que seja bem utilizado, já na introdução, tu já gabarita a competência 2. O teu corretor já vai ver logo na introdução o repertório legitimado, pertinente e produtivo. Ele vai ter menos coisa para se preocupar no decorrer da correção. Ele te ama, tu facilitou a vida dele, tá? Então, já coloca um repertório legitimado, pertinente e produtivo já na introdução. Aqui nessa introdução, a gente tem, ó, o período escravocrata brasileiro. Onde é que você aprendeu sobre o período escravocrata brasileiro? Tá? Na tua aula de história. Tem uma área do conhecimento que está legitimando isso? Claro, a história. Então, é um repertório legitimado? Sim. É pertinente? Sim, porque está falando, ela vai falar ali das mulheres, né? As mulheres eram as principais exploradas no que diz respeito ao trabalho de cuidado. Está relacionado com isso? Tá. Está relacionado com o tema? Está relacionado com as teses que ela vai trazer depois? Tá. Então, já é um repertório legitimado, pertinente e produtivo, já conseguiu essa pontuação na introdução. Faz isso também, é uma dica que eu te dou, que vai ajudar o teu corretor. E se tu ajudar o corretor, ele gosta de ti, ele vai ler o teu texto com mais carinho. Não custa, né? Então, tá. E aí, vai para o primeiro desenvolvimento. Lembra que ela me prometeu a apresentação da tese na introdução? É uma promessa. Eu te prometo falar disso. E eu vou cumprir. Se você promete, vai cumprir isso, vai mostrar o quê? Sim, planejamento. você precisa mostrar para o seu corretor que você planejou o texto, tá? Então, olha só como ela já começa falando assim, ó. Diante desse cenário, nota-se a herança patriarcal, que era a tese dela, como uma potencializadora do problema. O problema está relacionando com o tema. Então, veja que aqui, ó, ela já está falando dessa herança patriarcal, que era a tese. A gente já vai ver o repertório que ela utiliza, tá? Mas ela utiliza todo esse repertório para se relacionar ali, ó. Tá vendo? Problema, cuidado, mulheres, serviços, invisibilidade, trabalho. Tá vendo a quantidade de marcaçãozinha amarela que a gente tem ali? Por quê? Porque ela está marcando muito bem o tema. Ó, herança patriarcal, machismo estrutural, visão patriarcal, a linha azulzinho. Isso é o quê? A marcação da tese. No decorrer dos teus parágrafos. Marca muito o tema e a tese. O tema e a tese. Olha lá no segundo desenvolvimento. No segundo desenvolvimento, ela me prometeu falar da questão do capitalismo, né? Ela fala dos valores capitalistas. E olha lá como é que isso aparece no segundo desenvolvimento. Mentalidade capitalista, dinheiro, que é essa questão econômica que ela está falando, lógica do mercado, renda, produtividade, dinheiro, sistema, que é o sistema capitalista. E tudo isso relacionado, olha ali o amarelinho. Desafio, trabalho de assistência, invisibilidade, cuidado. Olha só, só de olhar esses grifos, a gente já percebe que boa parte do parágrafo é o quê? Essa menção, o tema e a tese, o tema e a tese. Não esquece disso. Ó, Dani, você está sendo repetitiva. Eu sei. É para você lembrar, tá? Tema e tese, tema e tese, tema e tese, o tempo todo, tá? Porque vai mostrar que você está se adequando como o Enem quer, tá? Acabou por aqui o tema e a tese? Não, tem mais um parágrafo ainda. Olha a conclusão. Obstáculos, cuidadoras, visibilidade, mulher, olha o amarelinho. O tema não morre nos desenvolvimentos, o tema segue lá na conclusão. E olha como é que começa. Fica claro, portanto, que o patriarcado e a visão capitalista, as duas teses estão ali de novo. Texto nota mil, tá? Eu espero ter te convencido a marcar bem o tema e a tese. Mas vamos pensar agora nesses repertórios. Porque também você fala assim, tá, Dani, eu já entendi que eu preciso ter um repertório legitimado pertinente para o tipo... Como é que eu escrevo isso? Você escreve isso dentro de uma estrutura, de um esqueleto de redação. Texto dissertativo é muito parecido, né? Se você ler 10 textos dissertativos, se você ler 100 textos dissertativos, vai aparecer tudo em bom, tá? Porque eles são muito parecidos mesmo. Porque eles têm o mesmo esqueleto que vão dentro desse esqueleto trazer esse repertório e trazer essas relações e que eu vou te mostrar agora como fazer. Já planejei, já pensei nos meus repertórios, mas agora como é que eu estruturo isso dentro de um texto? Já te falei que os textos dissertativos são todos muito parecidos, porque eles têm uma fórmula, tá? Um esqueleto que eles são meio que só reproduzidos em diferentes textos. Então, pensa numa fórmula como uma fórmula de física. Dani, eu não acredito que eu estou vendo um aulano de redação para falar sobre física. Calma, é só um exemplo, tá? Pensa numa fórmula de física que tem ali como uma das variáveis velocidade. Você não pode simplesmente tirar essa variável da fórmula porque o seu cálculo vai dar errado. Agora, você vai preencher essa variável com valores diferentes se você estiver falando da velocidade de um avião ou velocidade de uma lesma, tá? São diferentes. São valores diferentes para uma mesma variável. Ou seja, você vai pensar que você tem variáveis aqui. Finge que aqui é velocidade, contexto, tá? Você tem variáveis que você vai preencher com valores diferentes. E de onde é que tu vai tirar esse valor? Adivinha? Do teu planejamento. Óbvio, né? Você já planejou lá. Você vai preencher essa fórmula com os valores que você tira lá do planejamento. Então, tá. Quais vão ser essas variáveis, então? Lembra que a gente está falando de um texto com quatro parágrafos. Uma introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Certo? Então, assim. Na tua introdução, você vai ter um contexto, o tema e a tese. Bom, as teses, né? As duas teses. Isso aqui você não precisa nem pensar, né? O tema, você já entendeu o tema? Você vai colocar os núcleos, todas as palavras do tema e a tese. Você também já definiu as tuas duas teses? Fechou. Isso aqui está pronto. E o contexto vai ser algo mais amplo que o tema para você começar. Porque você não vai começar o seu texto assim, ó. Os desafios para enfrentamento da invisibilidade. Calma, calma. Contextualiza. Normalmente, esse contexto vai ser o quê? Um repertório. Porque lembra que eu te falei que o melhor lugar para você colocar um repertório é na sua introdução? Então, ali você já vai colocar um repertório. Olha no exemplo aqui do texto que a gente está lendo. Ela começa lá, como a gente já viu, com o período escravocrata, nananã. Depois, ela fala, olha ali em vermelho, invisibilidade, trabalho de cuidado, desafio, enfrentamento, o tema todo marcado ali, como a gente já viu. Olha no final. Mentalidade patriarcal e valores capitalistas. Contexto, o tema e as teses, tá? A tua introdução vai ser isso. Tema e a tese já está definido. Você vai pensar num contexto aí a partir dos seus repertórios, a partir dos seus conhecimentos, tá? Isso vai ser a introdução. Essa é a fórmula da introdução. Qual é a fórmula dos desenvolvimentos? Eu coloquei aqui tudo de uma vez, mas isso aqui, esses quatro elementos vão vir para o D1 e depois você repete. Esses quatro elementos vêm para o D2. A estrutura é a mesma e você vai repetir. Primeiro no D1, com uma tese, a mesma estrutura. Depois no D2, com outra tese, a mesma estrutura. O que a gente precisa ter? Olha aqui. Tese, 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 tese. Meu Dani, para de falar disso. Não vou parar. É mais importante para o teu texto, tá? Então, olha só. Começa afirmando a tese. Isso é o que a gente chama de tópico frasal, que é nada mais do que a afirmação dessa tese. Depois, lembra que você precisa sustentar. Você vai sustentar com o seu repertório e refletindo sobre esse repertório. Ou seja, você vai mostrar as suas reflexões, o que você acha desse repertório e como ele se relaciona com o tema e com a tese. Isso aqui, gente, não tem ordem, tá? Tem gente que depois da afirmação, depois do tópico frasal, coloca o repertório e depois coloca a reflexão. Tem gente que primeiro coloca a reflexão e depois coloca o repertório. Tem gente, como a autora do texto que a gente está lendo, que coloca reflexão, repertório e reflexão. Isso aqui é um boião, tá? O que eu preciso ter é esse repertório de fora e a tua reflexão, as tuas ideias, tá? Só que daí tu está lá discutindo. Tu está lá no mundo das ideias discutindo, trazendo as suas reflexões. Mas volta, volta para onde? Para o tema e para a tese, tá? Então, no final, no último período, você vai retomar ou o tema ou a tese ou os dois. Dani, como é que eu vou saber o que é que eu preciso retomar? Vê nos períodos anteriores. Se você já trouxe ali o tema nos períodos anteriores, retoma só a tese. Se você já trouxe ali nos períodos anteriores a tese, traz só o tema. Eu estou viajando, estou fazendo uma reflexão que faz sentido, mas que eu estou lá longe. Então, retoma o tema e a tese, tá? Depende do quão próximo você está. A questão é que quando eu chego no final do parágrafo, eu preciso ter esse tema e essa tese bem marcada para mostrar o quê? Para mostrar que eu estou contemplando essas coisas, tá? Então, vamos ver isso no exemplo do texto que nós estamos lendo? Olha que esse parágrafo de desenvolvimento começa ali em roxinho, ó. Diante desse cenário, nota-se herança patriarcal. Está só afirmando a tese, né? Como uma potencializadora do problema, ou seja, do tema ali, está reforçando a tese. Depois ela vai me explicar com as palavras dela por que isso acontece, né? Porque há um machismo estrutural no país que contribui para a ideia. Ela está me explicando ali com as palavras dela, isso não pode. O repertório de vocês, a gente não pode trabalhar sozinho, vocês precisam contextualizar, vocês precisam mostrar a opinião de vocês, as reflexões de vocês, tá? Então, veja que tudo aquilo ali que está sem grifo é a reflexão dela. E depois ela traz o repertório. Olha só, na prática, o conceito de violência simbólica do sociólogo Pierre Bourdieu, opa, é legitimado? Sim, o sociólogo, tá? Ele defende que os atos violentos podem acontecer. Violência, invisibilidade, opa, violência simbólica, invisibilidade, está relacionado com o tema? Sim. Está ajudando ela a falar que isso é uma forma de machismo estrutural? Está relacionado com a tese? Sim. Então, é legitimado, pertinente, produtivo? Bingo! Depois, ela faz mais uma reflexão ali, ó. Nessa perspectiva, invisibilidade do trabalho, violenta, as mulheres. Está falando ali, ó, o Bourdieu fala que existe a violência simbólica, ou seja, há sim uma forma de violência está relacionando ali, certo? Eu estou passando assim mais rapidinho, tá? Para a gente não se envolver muito. Depois, depois que eu terminar, você não vai fazer isso agora, tá? Depois você volta para o vídeo, lê o texto com cuidado, que aí você vai entender isso até melhor, tá? Mas vê esses apontamentos que eu estou fazendo. Ó como ela termina! Logo, é preciso desconstruir a visão patriarcal. O que é a visão patriarcal? Tese. Voltou para a tese. Veja que no período anterior ela já tem o tema, por isso que no último período, na conclusão, ela não precisa retomar o tema e a tese. Ela retomou só a tese, porque o tema já estava ali em cima, certo? Vejam como a estrutura do segundo desenvolvimento é a mesma. Com outra tese, lembra que no segundo desenvolvimento ela ia falar sobre as questões do capitalismo, tá? Então, é outra tese, mas, olha lá, ela começa afirmando o rostinho de novo. Além disso, a mentalidade capitalista é outro desafio. Então, olha ali, é outro desafio. Além disso, a mentalidade capitalista é outro desafio. A mentalidade capitalista... Desafio é o tema, tá vendo? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade e tal. Desafio é o tema. A mentalidade capitalista, tese. Afirmei a tese no primeiro período. Refletir de novo. É inquestionável que a sociedade busca resultados, tá? Tá ali refletindo para depois trazer o repertório. Tal cenário pode ser explicado pelo conceito de sociedade do desempenho. Tá trazendo ali um conceito, né, de um sociólogo de novo. Ela não voltou nas aulas de sociologia. Traz ali o conceito, então traz um repertório de novo, legitimado, pertinente e produtivo. Traz outra reflexão. As cuidadoras são relegadas à inexistência da nação do desempenho, como se os trabalhos fossem menos importantes. Tá trazendo ali de novo a visão dela, a reflexão, o comentário a partir desse sociólogo. Certo? Então, veja, afirmou, refletiu, trouxe o repertório, refletiu de novo e conclui. Olha lá. Por isso é importante dar visibilidade, tema, trabalhadoras, mulheres, tema, o tema bem marcado. Dani, e a tese? Olha o período anterior, os sistemas serem especiais para os outros setores, setores financeiros. A tese já está ali nos períodos anteriores, então, retomou na conclusão o quê? O tema, tá? Se antes eu estou falando da tese, eu retomo o tema. Se antes eu estou falando do tema, eu retomo a tese. Se antes eu estou viajando, eu retomo os dois. Tá? Então, veja, essa mesma estrutura para depois chegar lá na conclusão que eu preciso de duas coisas, de uma retomada, retomada do quê? Ah, do tema e da tese, tá? Não aguenta mais, né? Mas é isso que você vai fazer na sua prova, tá? Você vai me ouvir falando, você vai começar a escrever, vai estar eu na tua orelha, assim, tema e tese, tema e tese, tema e tese, tema e tese. Escuta o que eu estou te falando, tá? Você vai, vai acontecer isso. Tá ali, tá, 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 mas tudo bem. Então, retomou, retomou como? A gente já viu, né? Fica claro, portanto, que o patriarcalismo e a visão capitalista, as duas teses, são grandes obstáculos, obstáculos, desafios, tema, retomei e vou lá para a proposta de intervenção. Proposta de intervenção vale 200 pontos dos mil possíveis. Dani, mas eu não sei fazer proposta de intervenção, pois eu terminarei este aulão te dizendo como fazer e conseguir esses 200 pontos. Bora garantir esses 200 pontos da proposta de intervenção, então? Gente, a proposta de intervenção, ela só precisa ter o que a gente chama de 5 elementos válidos. Pensa só que a tua nota é sempre de, em cada competência, é de 0 a 200 e múltiplos de 40. Ou seja, o teu corretor vai corrigir ou 0, ou 40, 80, 120, 160 ou 200. Olha só, 5 possibilidades de nota. 1, 2, 3, 4, 5. O que isso quer dizer? Cada uma dessas coisas valem 40 pontos, certo? Se você preencher esse checklist dos 5 elementos válidos, você terá os 200 pontos possíveis na proposta de intervenção. Bom, e como é que você vai preencher? Eu vou te dizer aqui, o que fazer, primeiro, você precisa intervir no problema. Eu falei resolver, eu falei solucionar, eu falei mudar tudo e fazer com que o mundo fique cor-de-rosa e muito bom? Não. Eu falei intervir. Alguma coisa que vai tornar o problema menos problemático. Não precisa tentar mudar o mundo, não. Não é isso que vai te dar nota. O que vai te dar nota são os 5 elementos válidos. O que você vai pensar? Você vai responder algumas perguntas e eu vou te dar alguns macetes aqui para que você consiga marcar muito bem e como eu costumo dizer, esfregar na cara do corretor que você está fazendo o que ele quer. Tá? A primeira coisa que você precisa pensar é a sua ação. Ou seja, o que você vai fazer, o que se pode fazer para minimizar esse problema, para intervir no problema. O que eu sugiro, tá, gente? Usem a expressão fulano, né? A gente já vai pensar. Deve fazer, deve criar, deve elaborar. Esse deve, essa locução verbal aqui deve alguma coisa, esfrega na cara do corretor que aquilo é ação, tá? Só que alguém precisa fazer essa ação, que é o que a gente chama de agente. Então, você se pergunta também, lembra? Você já pensou nisso tudo antes, né? Porque lembra que essas perguntinhas você já vai responder onde? Ah, no seu planejamento você já pensou nisso antes, lembra? Quem faz? Quem vai fazer essa ação? Como que essa pessoa vai fazer essa ação? Isso aqui, ó, esse agente, quem faz? Pense em alguma instituição, Estado, escola, igreja, Ministério Público, sei lá, qualquer instituição, tá? Como que ela vai fazer, tá? Como que ela vai efetivar aquela ação? Dica, expressão, por meio de, tá? O modo, ou meio, tá? É a mesma coisa, então o modo também pode ser chamado de meio, ou seja, coloca assim, ó, o Estado deve criar campanhas por meio de alguma coisa, tá? Isso vai marcar bem, a gente já vai ver lá no exemplo também, tá? Caso você queira, também pode usar o através, tá? Ai, Dani, mas eu aprendi que através é errado, para o Enem não é, tá? Para o Enem é tranquilo usar o através, tá? E o efeito? Para que que essa ação vai ser realizada? Qual que é a finalidade dessa ação? Tá? Então você vai pensar também em qual é essa finalidade. Dica, macete, usem as expressões, afim de, com a finalidade, tá? Ou uma ou outra, claro, porque de novo, vai esfregar na cara do seu corretor, que aquilo é um efeito, que aquilo é uma finalidade. E por fim, o detalhamento. Repara que tudo isso aqui, tá relacionado com a ação. Quem faz a ação? Como faz a ação? Para que faz a ação? O detalhamento pode estar relacionado com qualquer um dos elementos. Você pode detalhar o agente, pode detalhar a ação, pode detalhar o modo, pode detalhar o efeito, tá? Pode detalhar qualquer coisa. Eu sugiro, quantos detalhamentos você precisa? Um, tá? Por quê? Porque a gente já sabe que cada um desses elementos vale 40 pontos, tá? Mas o que que eu sugiro? Como detalhamento muitos de vocês têm dificuldade de fazer, e às vezes o corretor também tem dificuldade de visualizar, eu sugiro que o detalhamento seja o único desses elementos que você faça dois. Tente fazer aí dois detalhamentos. E qual que é o macete para o detalhamento? Gente, como ele é um negócio que você pode tirar e ele não vai fazer falta, porque ele é um detalhe, eu sugiro que você coloque ele aí entre vírgulas, tá? Porque vai mostrar bem que ele é um detalhe. Basicamente, se você responder a essas perguntas, cumprir esse checklist, você consegue aí os 200 pontos, como a autora do nosso texto, nota mil, conseguiu, e a gente vai ver no texto dela agora como é que isso aparece. Então, olha só, fica claro, portanto, ela fez aquela retomada que a gente já viu, olha ali, sendo assim, o Ministério do Trabalho em verdinho, quem vai fazer o Ministério do Trabalho? Deve, olha a expressão, deve construir, bingo, tá esfregando a minha cara que aquilo é uma ação amarelinho, deve desconstruir os estereótipos patriarcais e capitalistas, isso me parece o quê? Ah, a tese de novo, olha como é a proposta de intervenção, tá relacionada com a tese, deve desconstruir os estereótipos patriarcais e capitalistas, valorizando nossas cuidadoras, essa ação deve ser feita por meio, nossa, Daniela viu sua aula? Não, esses são macetes que a gente usa mesmo, tá? Essa ação deve ser feita por meio, modo, da implementação de um projeto nacional de cuidado diário, o qual irá promover nas redes sociais, campanhas com influenciadores, o que ela está falando e repara, tá? Isso está depois de uma vírgula, não está entre vírgulas, porque ela coloca um ponto depois, mas a ideia é a mesma, tá? Ela falou que o modo é o projeto nacional de cuidado diário, e agora ela está me explicando esse modo, ou seja, ela está detalhando esse modo, isso deve ser feito com o objetivo, com a finalidade a fim de dar visibilidade e prestígio às mulheres, tão necessárias para a população brasileira. Cinco elementos, ação, agente, efeito, modo e detalhamento, 40 pontos cada um, fechou aí os 200 pontos da competência 5, e das outras competências também, afinal ela tirou mil, né? Espero que depois disso tudo, você esteja mais tranquila, mais tranquilo, para colocar isso tudo em prática, não preciso nem dizer, planejar, pensar no tema, pensar na tese, ouvir minha voz falando no seu ouvido, no dia da prova, para que você se sinta mais tranquilo, e consiga escrever aí o seu texto com excelência, para garantir a sua melhor nota, e conseguir realizar os seus sonhos, entrar aí no curso dos seus sonhos, como eu tenho certeza que vai acontecer. Espero que tenha te ajudado, e boa prova, a gente se vê depois, na comemoração, tá? Um beijo, tchau, tchau.